Então, o Dorival, você acha que chegou tardiamente na seleção? Já era para ter chegado antes na seleção? O que você pensa sobre o Dorival? Em relação ao Diniz ainda, eu acho que foi criado um fato que não existe, né? Que estaria em jogo ali naquela final, dois sistemas de jogo que vão definir o mundo, né? Do lado está o Guardiola, do outro é o Diniz, né? Então, aquilo ali não é, não é com dois sistemas de jogos, de jogo completamente diferente, que vão definir o futuro do futebol mundial, não era isso, né? A gente exagerou isso. Eu acho que o Dorival é um treinador bom, bom, não é ótimo, né? Um treinador que faz feijão com arroz, né? Talvez seja agora essa, essa é a melhor solução no momento, né? Para a seleção. Não deu certo ali e a seleção, o Ancelotti não veio. Eu sou a favor de ter um treinador estrangeiro, mas quem ia arrumar alguém agora? E o Dinaldo já precisava de um ato urgente, de fazer uma apresentação, mostrar serviços rapidamente. Mostrar o poder, né? Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim, né? Eu acho que o futebol brasileiro tem alguns problemas graves, assim, na questão de jogador, né? Eu não sou, eu sou velho, né? Sou bem mais velho que todo mundo hoje em dia. Quando eu vejo alguém, eu falo, esse eu sou mais velho. Quase não erro. Pode vir a ódio de vocês aqui. Mas, eu não sou saudosista, cara, não sou saudosista, eu sou do tipo que fala, ah, futebol brasileiro antigamente era melhor. Era melhor o futebol que se jogava no Brasil, né? Porque os craques não iam embora, então eles estavam aqui. Então, se o Zico estivesse embora com 17 anos, ficou aqui até 29. Mas, realmente, eu acho que está faltando alguma coisa de jogador no Brasil, que é o seguinte. Não tem mais lateral que ultrapassa, né? Que vai no fundo, né? Não tem Roberto Carlos, Cafu, Leandro, Jarginho, né? É branco, né? Não tem mais, eu acho. E não tem centroavante, cara. Se você pegar o centroavante aí, né? Não vou nem pegar do século V, é... Vavá... 70, a gente tinha, vamos dizer que fosse Jarzinho, né? Jarzinho, Romário, Bebeto, Luiz Fabiano, é... Falando aí, até o Fred, né? Até o Fred, que era o menos talento. Adriano. Sérgio Enchulado. Vió. Adriano. Roberto Dinamite. Hoje a gente não tem, né, cara? O centroavante lá... O centroavante chegar ao ponto de dizer assim, talvez meu forte não seja fazer gols, né? Não, é um ato falho terrível, né, cara? Então, não sei o centroavante que... Centroavante que não faz gol, não é centroavante, né? Pode ser um grande jogador, mas não é o centroavante. Cara, se inverteram os valores. Hoje, o zagueiro não tem que zagueirar, ele tem que armar o jogo. E o centroavante, ele não tem que fazer gol, ele tem que marcar a saída de bola. Na cabeça de muitos técnicos, os valores estão invertidos. É óbvio que eu adoraria um zagueiro, porra. Sinto saudades do Luan Pérez armando o jogo lá de trás. Dá um lançamento. Você quebra a primeira linha, você... Cara, você ganha campo. Isso é hoje para o futebol... Fundamental. Fundamental. Quem sou eu para querer jogar contra isso? Mas não adianta nada você ter um zagueiro com todas essas qualidades, para quando o seu time estiver defendendo, ele perde todos os duelos aéreos defensivos. Ele no mano a mano, perde todas para o jogador de velocidade, não tem velocidade para recompor. Tudo isso precisa estar atrelado. É o principal da função do zagueiro, ainda é zagueirar. Como, na minha visão, o principal da função de um jogador de homem de frente é criar condições de fazer... Às vezes, não ele fazer gol, mas abrir espaço, dar o passe, fazer ele o próprio gol. E hoje, não. Se elogiar o Gabriel Jesus, dizer que a gente não pode tirar ele da centroavância, porque ele marca muito os zagueiros, ele marca muito a saída de bola. Aí eu começo a já ficar um pouco preocupado. Eu falo assim, estão trocando os valores. Você não acha também? Sim, total. Aquela dupla, eu escrevi, foi muito criticado, que a dupla Gabriel Jesus e Roberto Firmino eram fraquíssimos. Fraquíssimo. Sim, Roberto Firmino, eu... Que ele era pior que o Agüero, né? Nossa, mas me xingaram tanto. Cara, mas isso é uma coisa muito evidente. Você pega o meio campo do Brasil em alguns momentos da Copa, era Casemiro, Fred e Paquetá. Eu acho muito fraco. Nossa, muito fraco. Não é esse saudosismo, mas compara, só comparar, cara. Casemiro, Fred e Paquetá. Você não acha que é um problema geracional? A gente está atravessando uma crise aí, sei lá, depois de 2001. Ou de formação. E aí engloba várias coisas. Engloba a qualidade dos nossos treinadores. Porque muito se falou depois do 7x1 que ia vir uma nova leva de técnicos. E de fato vieram novos técnicos. Barbieri, Roger Machado, Jair Ventura, todos... Zé Ricardo. Zé Ricardo. Todos esses caras que não vingaram. Não vingaram. Bateram em times grandes e não vingaram. Então eu acho que, não sei, é um problema geracional também de técnicos, de formação de base. O que você pensa? Eu acho que os técnicos estão pagando pela falta de ousadia, né? Você vê aí todo mundo procurando português, procurando argentino, procurando gente de outros países para treinar, né? Até clubes menores, né? Sem nenhum preconceito, como Cuiabá, por exemplo, está buscando dos 20 times aí do brasileiro que vão chegar, talvez haja 10 com estrangeiros, né? Estão pagando por causa disso. Porque não tem nenhuma novidade. Eu acho que os treinadores brasileiros vão um pouco por efeito manada, né? Teve uma época aí que era o 3-5-2. Todo mundo jogava o 3-5-2. Todo mundo. Muriciba e todo mundo. Depois voltou a ser o 4-2-3-1. Todo mundo vai igual. Eu acho que não tem um que faz uma coisa diferente. Tem que dar a mão, né? O Diniz tenta fazer diferente tudo, mas parece que tem uma certa dificuldade em traduzir em resultado, né? O Fibre, pra mim, como você falou naquela hora, da questão reativa. Pra mim, o que vale é o resultado, né? Resultado. Resultadista total, isso. Agora, o Dorival chega na seleção já dizendo que o Neymar está entre os três maiores do mundo. Você viu isso? O que você achou disso? É um modo de querer agradar o Neymar, né? Parece. E parece que esses caras todos são meio reféns do Neymar. O cara chega lá e diz, o Dorival, que é um cara que conhece de futebol, eu duvido que o Dorival acha que o Neymar ainda é os três maiores jogadores do mundo. Mas nem a mãe do Neymar acha isso mais. O Dorival, ele diz isso, mas ao mesmo tempo ele diz que a seleção precisa aprender a jogar sem o Neymar e que o Neymar vai ter o espaço dele na seleção, se estiver bem fisicamente. E ele ainda usa uma palavra que ficou nas entrelinhas, que muita gente não debateu. Focado, velho. Eu ouvi a coletiva dele hoje, ele fala. Focado, bem fisicamente, querendo, tipo, dá um recadinho ali, tipo, ó, se você continuar desse jeito que você está aí, acho que... Você acha que se o Neymar não estiver focado, o Dorival barra o Neymar? Complicado, hein? Depende da situação, né? Se o Brasil estiver muito mal na eliminatória, ele barra o Neymar, o Neymar vai ser a boia salvadora. Não faço ideia. E é uma pena isso, porque, na minha opinião, o gol mais bonito da Copa foi do Neymar, né? Pô? Com a Croácia. Mais bonito que o gol daquele camaronês lá, a Bubacar. Bubacar. Mais bonito que o gol do Richard, mais bonito que os gols do Messi. Aquele gol do Julio Alves. O Richard foi bem bonito também. O Neymar foi demais, né? Pela importância do jogo, ali, acho que, meu, ali ele faria, acho que seria o maior gol dele na história da seleção, assim. Se ele leva o Brasil pra aquela semifinal e não acontece aquela tragédia que aconteceu. Eu lembro quando o Santos teve uma época que ele poderia igualar o Paulistano como o tetracampeão seguido, né? Não me lembro o ano. 2013. Ganhou 3, né? É, perdeu a final pro Corinthians em 13 na Vila Belmiro. Eu estava lá. E quando o Santos chegou na final, né? Ganhou um jogo lá, chegou na final. A festa que o Neymar fez, cara, pulando com os companheiros, vibrando e tudo. Eu fiquei, na época, falei assim, pô, que legal, né? Um cara desse que tá pronto pra ir embora, né? Ainda vibra com o Campeonato Paulista, né? Ainda tem amor, tudo. Hoje em dia, eu acho que... Tu já viu uma foto dele, sei lá, se é cortisona, aquilo, pesadinho, né? Meio inchado, né? É. É, eu não sei também, cara. Eu, sinceramente, eu tenho sérias dúvidas. É o cara que se recusou a crescer, né? O Peter Pan vive nas costas... Nas costas emocionais e ideológicas do pai, né? O pai que decide tudo, né? Que vai, que vai. Eu acho que ele não tem personalidade, não tem... Isso, de fato... Tudo que ele fala dá a impressão que é o pai que mandou, né? Eu acho complicado isso. Cara, chamado de menino Ney até hoje. Com 32 anos, pai de dois filhos. Cara... Possivelmente um terceiro. Possivelmente um terceiro, segundo o Léo Dias aí. É complicado, cara. Eu, cara, eu vejo muitos garotinhos no prédio onde eu moro com uma camisa do Al Rilau, cara. Esses dias eu encontrei um elevador, até falei pra ele... Ele é muito referência pra molecada, né? Falei... Caramba, cara, você... Tem o Neymar a ser o ídolo? Brinquei com ele, a Gabi também. Tipo, a moleque, não, o Neymar é meu ídolo, eu amo o Neymar, que não sei o quê, tipo... E eu, caramba, mano, quando eu tinha essa idade assim, meu ídolo era o Ronaldo, tá ligado? Do meu time era o Paulo Nunes, que eu achava muito louco, jogava muito. É, mas eu acho que eles são mais um ídolo de Instagram do que do cara do molequinho ver futebol, tá ligado? É, duvido que esse moleque veja o Al Rilau, assim. É, não vê. Ele é o ídolo do Instagram, que ele tá mexendo. Exatamente, cara. Esse dia eu vi aquele... Tava entrevistando o garoto do São Paulo lá de Gana, que joga Copa Sub-20. O nome dele é King Faisal. Qual é o seu ídolo no futebol? Neymar. The Great It's All Time, né? Goat. Goat. Melhor de todos, Neymar, Neymar. Outro dia, um jogador de basquete, eu não sei o nome dele, um cara enorme. Qual é o seu ídolo? Neymar. Neymar Junior, ele falou. Jogador, ele deve ser famoso, porque tava entrevistando. Ele deve ser o Jimmy Butler. Ainda tem, né? São amigos. Ainda tem ídolos, né? Ainda tem fãs terríveis, né?